A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERJ discutiu nesta segunda-feira a situação atual e as perspectivas do sistema estadual de meio ambiente. O secretário de Estado da Pasta, o deputado Tiago Pampolha, fez uma apresentação enumerando projetos e políticas públicas que vêm sendo implementadas pela Secretaria. Dentre as propostas apresentadas, além do estímulo à economia circular, foi anunciado a criação de um programa de educação ambiental, o Ambiente Jovem, que pretende contratar e educar jovens para atuarem em áreas de preservação de Mata Atlântica. Jovens do nosso Estado, que serão contemplados para fazerem cursos, capacitação, palestras e atividades na área ambiental. E nós vamos conseguir, são 120 comunidades no total, nós vamos conseguir contemplar 50 jovens em cada comunidade, em cada núcleo, onde esses jovens terão, ao longo de um ano, diversas intervenções na área do Ambiente, diversas palestras e participação em políticas de educação ambiental e a missão desses jovens é fazer com que eles desenvolvam um plano de sustentabilidade na comunidade que eles representam. Outras propostas também foram anunciadas durante o encontro. Segurança Hídrica, projeto Parceiro Verde, que busca parceria entre a iniciativa privada e os órgãos ambientais, projetos de reflorestamento, compensações ambientais, programas de apoio a cooperativas de catadores e de intervenção nos nove lixões do Estado, também foram destacados pelo secretário. A Secretaria do Ambiente, o INE, de fato, tem suas portas abertas. A gente quer, sim, ser aí um bom ouvinte, mas mais do que isso. A gente quer, a partir do momento em que as intervenções aconteçam, a gente tenha a ação e a agilidade necessária, o rigor necessário de atuar. Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, o deputado Gustavo Schmidt, falou sobre a importância do encontro e sobre as diversas ações que a Secretaria vem realizando em prol do meio ambiente. O parlamentar ainda fez questão de ressaltar a importante participação dos órgãos ambientais e da sociedade civil para fiscalizar e ajudar a melhorar as iniciativas que buscam melhorar a qualidade do meio ambiente no Estado do Rio. Tenho certeza que com a gestão do governador Cláudio Castro, com a gestão do nosso querido Tiago Pompoli, também com a supervisão da Comissão de Meio Ambiente e demais órgãos e entidades ligadas ao meio ambiente, a gente tem um trabalho importantíssimo em prol do desenvolvimento econômico, em prol do turismo ecológico, do turismo principalmente no Estado do Rio de Janeiro, pois o Rio de Janeiro tem belezas ímpares, é um Estado maravilhoso, a gente tem papel fundamental nesse momento de colocar tudo nos trilhos e principalmente fiscalizar e coordenar juntos essas demandas de meio ambiente, das questões ambientais que são tão importantes.